E aí galera, beleza? Mais uma dica do tio Paulo, número 5 agora. Estamos aqui com o Regênio de novo e hoje eu quero falar sobre treinamento profissional, crossfit e musculação. Quais são as diferenças? Se você pode treinar conciliando os dois ou os três até? E qual é melhor e qual que é? Ou se todos são bons ou o que seja, beleza? E aí Regênio, o que que a gente fala disso? Vamos lá. Pra quem não sabe eu tenho especialização em treinamento profissional pela Core 360 e eu fiz o módulo 1 da Crossfit pela Crossfit Brasil. Eu não continuei por motivos de que eu não me identifiquei com a modalidade pra sentir segurança o suficiente pra transmitir pros outros. É um conhecimento muito legal pra mim, pra agregar nas outras coisas, mas não pra passar pros outros. Muito bem, diferença de Crossfit e treinamento profissional. O Crossfit tem treinamento funcional nele. O Crossfit é uma modalidade. Hoje em dia tem até competições mundiais de Crossfit. Treinamento funcional é uma atividade física. O Crossfit mistura treinamento funcional com LPO, que é levantamento de peso olímpico. Que é aquilo que a gente vê nas Olimpíadas, aqueles homens e mulheres fortíssimos que carregam o peso aqui em cima da cabeça. Ele mistura essas duas modalidades e trabalha muito de acordo com o tempo. O Crossfit você compete com você mesmo e aí nas competições com outros atletas, pra ver basicamente quantas repetições você consegue fazer no menor tempo possível. Isso significa que você está muito bem condicionado. Se é mais repetições e menos tempo, significa melhor condicionamento físico. O treinamento funcional, como diz o nome, funcional, ele trabalha as funcionalidades do corpo humano. Agachar, correr, saltar, andar, se deslocar. A função principal dele é melhorar a sua qualidade de vida. Movimentos básicos que a gente faz desde que a gente começa a engatinhar e que a gente vai perdendo ao longo do tempo. A gente vai ficando adulto, a gente vai ficando bobo. A gente esquece como que agacha, a gente esquece como que corre, a gente esquece como que anda, a gente esquece como que pega um peso no chão. O treinamento funcional visa isso, melhorar a qualidade de vida através dos movimentos corretos que o corpo humano nasceu pra fazer. No Crossfit ele pega tudo isso, coloca numa forma mais competitiva e acrescenta o levantamento de peso olímpico. Então você acaba trabalhando muita força, sim, no Crossfit, mas o fundamental do Crossfit é o condicionamento. Eu vejo que no Crossfit tem muita relação a tempo e treino, né? Sim. No funcional também é a mesma coisa ou é diferente? Não necessariamente. Pode ter, a gente pode fazer, por exemplo, sessões por tempo, dispara lá um minuto e nesse minuto você fica fazendo um determinado abdominal. Se você quiser, você pode contar quantas repetições você fez pra saber como tá sendo a sua evolução, mas não é necessário. A gente também trabalha com repetições no treinamento funcional. Tudo vai depender do treino. O treinamento funcional é muito abrangente. Pelo menos a experiência que eu tive com a Core 360 foi muito boa porque ele abre muito a sua visão de treino. Você pode focar o treinamento funcional por um atleta de surf, por exemplo, ou sei lá, por um atleta de botia, um atleta de bodybuilding, de musculação, patinação, o que for. O treinamento funcional ele é muito adaptável. Você pode fazer focado, sei lá, pra um determinado movimento, inclusive, sei lá, um boxeador precisa melhorar o jab dele. Você pode fazer toda uma sessão de treinamento focada pra melhorar o jab do cara. Ou você pode simplesmente pegar uma pessoa que quebrou a perna, sei lá, quebrou o fêmur, ficou muito tempo aí mobilizado e precisa reaprender a andar. Entendeu? Ele é muito adaptável. E dá pra gente conciliar o crossfit, com musculação, o funcional com musculação, ou os três juntos? Dá, dá sim, claro. Tudo é possível. Vai depender muito da pessoa, do estilo de vida que ela tem. Eu falei isso até em outro vídeo. Depende do tipo de sua rotina diária, como que é. Porque não adianta não. Você tem um trabalho muito cansativo e você queria fazer um treino de alto rendimento que você não vai conseguir. Mas dá sim pra conciliar as três. O importante é periodizar, bater nessa tecla de novo, pra saber o que você treinou. Por exemplo, você quer treinar musculação funcional e crossfit. Legal. Mas então, os professores de crossfit e funcional tem que saber o que você fez na musculação. Da musculação tem que saber o que você fez nos outros treinos. Não é legal treinar os três, nem dois, no mesmo dia. A não ser que você seja um atleta de altíssimo rendimento e a sua vida seja exclusivamente treinar, comer e dormir. Não é legal você treinar duas modalidades ou mais no mesmo dia. Eu não gosto. Eu acredito que é muito estafante pra uma pessoa comum fazer isso. Você tem um tempo de recuperação, né? Uma alimentação muito bem equilibrada. Exato. A sua alimentação tem que estar de acordo. Você tem que ingerir as calorias necessárias pra fornecer combustível pro seu corpo. Pra você aguentar essa carga intensiva de treinos. Então, vai depender da pessoa, da idade dela, se ela tem alguma lesão ou não, se ela tem algum problema congênito ou não. Mas dá sim pra conciliar as três, desde que seja o período usado certinho, né? Você não adianta nada você fazer um treino super puxado aí de costas na musculação e no crossfit você querer fazer um WOD. O WOD é o treino na crossfit, tá? Que significa Workout of the Day. W-O-D. Que é o treino do dia que eles colocam geralmente na parede. Fazer um WOD é de barra fixa. Você se matou suas costas, destruiu suas costas na musculação ontem, por exemplo. Vai treinar a mesma coisa no... E hoje você vai treinar a mesma coisa no crossfit com mais intensidade, não é legal. Você com certeza vai se machucar. Então tem que saber periodizar dessa forma. Periodizando direitinho, dá pra conciliar. Você vai ganhar um condicionamento muito bom. Se a sua alimentação estiver adequada, você vai ficar com um shape muito legal. Sua saúde vai te agradecer, desde que esteja tudo bem calculado. O segredo, tanto da atividade física quanto de dieta, é estar bem calculado pra você conseguir os seus objetivos. Eu vejo muita... Não sei se é treta, se é mais mimimi. Queixa. O pessoal fala, ah, não é melhor, o outro é melhor, aquele é melhor. E o que você acha disso? A zoeira never ends, né? Todo mundo gosta de zoar tudo. O pessoal da musculação tira a salva do crossfit. O pessoal do crossfit tira a salva da musculação, etc, etc, etc. Zoeiras saudáveis? Ok. Não existe, na verdade, modalidade melhor. Existe a melhor modalidade pra pessoa. Do mesmo jeito que não existe atividade física errada. Existe atividade errada pra aquela pessoa. Tem gente que não vai conseguir fazer um levantamento de peso olímpico. Eu sou uma delas. Eu aprendi, eu fiz, mas eu não sinto segurança em praticar, muito menos em transmitir pra outro. Porque é uma atividade muito complexa. Então, assim, eu admiro muitos profissionais, os atletas de crossfit, que fazem os arranques, os levantamentos. Porque é uma atividade muito complexa. Exige muita coordenação motor e força. Então, assim, não existe errado e certo. Existe o que você gosta de fazer. A melhor modalidade esportiva é o que você gosta de fazer. Porque o que você gosta de fazer, você não vai parar. E se você tem o corpo, a genética, pra fazer aquela modalidade, não adianta dar murro em ponta de faca. Se você não tem mobilidade no quadril, no tornozelo, no ombro, pra fazer LPO, estrutura física, você vai só se machucar, você não vai conseguir fazer. Então, você tem que ter essa consciência corporal. O professor que tá te dando aula tem que ter essa visão e essa honestidade em falar. Cara, não é legal pra você, você vai se machucar. Você não nasceu pra fazer isso, infelizmente. Você pode praticar de outras formas, pra aprender, mas praticar a finco não vai ser legal. Então, não tem errado, certo e errado. Você pode fazer os dois... Praticar um nível de competição, ou assim... Exato, já não vai ser adequado. Já não vai ser adequado. Então, você pode praticar todas e todas têm suas vantagens. Aí vai dar do bom senso do praticante e do profissional que tá passando em orientar cada aluno, cada indivíduo da melhor forma possível para que ele não se lesione e sinta prazer em praticar aquela atividade. Beleza. Jeane, brigadão. De nadão. Galera, vamos ficando por aqui. Dá aquele joinha, curte, compartilha, assina o canal e se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber as notificações. Segue a gente nas redes sociais, arroba Titanium Gym Body & Mind. A minha rede social particular é arroba Regiane Fitness Trainer. Nos destaques da Titanium, a gente tá postando todos os exercícios de musculação, exercícios de alongamento, de mobilidade, tudo pra melhorar a sua qualidade de vida. assiste, testa na sua academia, se você já treina em algum lugar, se você treina em casa. Fala pra gente o que achou e deixa a sua dúvida, a gente vai gostar. Se tiver dúvida, manda aí. Sugestão de vídeos novos, de entrevistas com outros profissionais. A gente quer... o nosso intuito é ajudar você. Beleza? Valeu, galera. Até mais.